Boa noite irmãos e irmãs, boa noite família, povo de Deus, graças a Deus temos o privilégio de estarmos aqui mais uma vez nessa mesa preparada pelo Senhor, uma viração do dia, estamos aqui juntos nesse tempo de viração, viração do entendimento, iluminação do entendimento, privilégio de a gente poder se relacionar e ter nossa vida, nosso entendimento iluminado pela revelação do Espírito, pelo conhecimento, pela manifestação da sua palavra lavando nosso entendimento, quebrando os grilhões, quebrando os muros de resistência e separação que muitas vezes estão no nosso entendimento, graças a Deus, um grande privilégio a gente poder desfrutar desse tempo de comunhão, estarmos juntos aqui nesse tempo de reflexão, amizade, fortalecimento mútuo, muito bom mesmo, viu Judite, de verdade, graças a Deus, um grande privilégio para a gente poder estar com os irmãos, graças a Deus, Nelson, forte abraço, hein, meu irmão, faz tempo que a gente não fala, né, nem por vídeo, precisamos marcar aí um novo encontro aí, de vídeo aí, em nome de Jesus, graças a Deus, é, tempo mesmo assim de muita edificação, a gente continuou naquela meditação, né, de ontem, fiquei meditando ainda mais profundamente naquilo, né, vendo assim, é, o que que isso representa na nossa vida, né, quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, agarrados ao extraordinário, né, buscando soluções extraordinárias, a gente não tá entrando, desfrutando, conhecendo as manifestações sobrenaturais de Deus, quantas vezes nós estamos esperando, né, coisas assim que sejam mirabolantes, que sejam fantásticas, né, e o maravilhoso de Deus, é, vai acontecer, às vezes, de uma forma inesperada, muito simples, muito bom poder estar aqui, meditar e aprendendo sempre junto com os irmãos, nesse tempo de comunhão, amém, graças a Deus, vamos ter uma palavra de oração, buscar mesmo assim, revelação, buscar um coração quebrantado, né, entrar na presença com o coração quebrantado e contrito e pronto pra aprender, pronto pra ser ministrado. Lúcia, Lúcia, lá do Reino Unido, Yeshua for the Nations, que legal, um abraço aí pro povo aí, pro Reino Unido, saudade dos irmãos aí, da Terra, em nome de Cristo Jesus. Lúcia, você tá onde, Lúcia? Qual região aí do Reino Unido que você tá, de onde você tá mandando esse abraço aí, fala pra gente? vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado, obrigado mesmo assim, pelo teu amor, obrigado pela simplicidade, a singeleza, Senhor, como o teu Espírito tomando da sua palavra, realiza em nós a sua vontade, ô Senhor, maravilhoso. Deus, nossos corações sejam mesmo assim transformados pela tua presença, que o bálsamo, Deus, de refrigério pela presença do teu Espírito, firmando, ô Deus, materializando a tua palavra nas nossas vidas, fazendo com que a tua palavra viva e eficaz nos ensine, nos conduza, nos revele mesmo, aquilo que é o propósito do Senhor, nos conduza nessa vontade, é tudo que nós queremos, ser conduzidos, orientados na tua vontade, em plena comunhão, fortalecendo, abençoando, ministrando na vida uns dos outros, ô Pai, o que nós clamamos, no nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus. Deus, deixa eu ver aqui, se a Lúcia respondeu, ah, aqui, tá aqui, Cambridge, ah, legal, muito bom, abração aí, bênção. Legal, então, eu vou tirar momentaneamente aqui os comentários, tô aqui vestindo uma camiseta que eu ganhei de presente lá dos irmãos da Eden Church em Campo Grande, um forte abraço abraço aí, pra essa família querida aí, da congregação Eden Church em Campo Grande, um tempo maravilhoso que a gente passou junto com os irmãos lá e os relacionamentos que se estabeleceram, de amizade, de comunhão, muito bom, bom mesmo. E nós estamos compartilhando aqui, né, sobre algumas coisas que aconteceram por ocasião do nascimento de Jesus, não aconteceram na semana, né, nós estamos aqui na semana de celebração do Natal, sempre bom lembrar o valor dessas datas, muita gente, muita gente, eu não quero insistir nisso, muita gente tem tanto preconceito de celebrar essas datas, não tem preconceito, apenas celebra da forma boa, da forma correta, da forma inspiradora, né, tem muita gente que às vezes de maneira assim meio ranzinza, meio, né, intransigente, fica discutindo outras coisas, sendo que na verdade é uma data, é uma lembrança, como Deus foi lá, marcou a época da Páscoa, a celebração da mesa, pra lembrar, Deus mesmo falou, coloca marcas, coloca pedras, colunas aí na sua jornada. O problema é que às vezes a gente ou corrompe isso, né, pelo aspecto comercial ou corrompe pelo aspecto religioso, mas nós podemos, né, viver isso de maneira, todas as coisas são puras, são santas pros santos, a gente pode viver isso de forma pura, bendita, santa, a gente nem precisa fazer disso um calendário litúrgico, devocional, achando que a data é assim mesmo um dia santo, e nem também precisamos nos envolver, sermos quase que abduzidos, né, por essa febre comercial aí, por conta das festividades, mas nós podemos nos relacionar com família, lembrar, contar história, ensinar pros filhos, né, celebrar o chamado espírito do Natal. Então nós estamos aproveitando essa semana aí, que esses dias aí que antecedem a nossa celebração e compartilhando sobre algumas coisas, onde a gente falou, né, do encontro do anjo lá, Gabriel com Maria e toda aquela circunstância e procurando a luz do Evangelho pelo poder do Espírito Santo discernir, né, alguns ensinamentos ali, alguns valores que podem ser pedagóis, são pedagóis na nossa vida. E hoje a gente quer compartilhar a luz do que tá lá em Mateus, Mateus no capítulo 1º, verso 18, e agora vai ser o encontro do José. E aí nós vamos compartilhar alguma coisa sobre o que nós podemos aprender, né, uma das coisas tão benditas nós podemos aprender com o José nesses momentos que antecedem o processo do nascimento. Então diz aqui, a partir do verso 18, diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um jovem justo e não querendo expô-la à desgraça pública, a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez exatamente como o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. Ele pôs o nome de Jesus. Bem, ontem então nós compartilhamos sobre essa questão que muitas vezes nós estamos à espera do extraordinário e isso está impedindo a gente de viver o sobrenatural. Outro aspecto que a gente quer compartilhar, que eu creio que é muito pedagógico e nós temos que meditar sobre isso e ver como que às vezes isso tem sido um impedimento para a gente experimentar a verdadeira, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É que José, ele era um homem com escrúpulos, ele é um homem com uma certa justiça própria, ele tem um certo zelo, uma certa diligência própria e em nome desse zelo, dessa diligência, desse senso de justiça, ele se sente em condições de encontrar uma solução que mitigasse, que reduzisse um pouco do constrangimento daquilo que estava acontecendo. Então, como aconteceu um sobrenatural e José está sabendo de uma coisa agora que não responde àquilo que são os seus senhores de justiça, de escrúpulos, de ética moral, ele então entra em conflito e ele está pensando em abandonar a Maria. O que isso tem a ver com a gente? É que muitas vezes, é essencial a gente entender isso, que não é só o pecado, não é só o erro, não é só um comportamento questionável, uma certa delinquência, uma pessoa delinquente, uma pessoa de um comportamento dúbio ou uma pessoa de um comportamento questionável. Então, às vezes a gente tem a tendência de olhar e avaliar pelo padrão ético, pelo padrão moral, pelo padrão comportamental da pessoa e a gente pensa, bom, esse aqui ele tem um padrão ético excelente, ele é um homem justo, ele é um homem correto, ele é um homem íntegro, então só isso já vai garantir para ele cumprir os propósitos de Deus na vida dele. Esse aqui já é um delinquente, ele é um perturbado, ele é uma pessoa irresponsável, o padrão ético dele é questionável, então esse aqui a gente tem que desconfiar dele. E não é assim, isso não é uma lógica, dessa forma. O José está mostrando para nós que mesmo pessoas de padrão ético, padrão moral, moral, de uma certa excelência no comportamento, nas atitudes, no seu padrão social de vida, religioso e tudo mais, podem, por conta da sua vaidade, por conta do seu senso de juízo, podem, de forma precipitada, tomar decisões que não vão de encontro aquilo que é a vontade e o propósito de Deus na nossa vida. E mesmo pessoas com todas essas condições morais, éticas, religiosas, muitas vezes vão ter que sofrer a intervenção de Deus. vão ter que ser interditadas no seu planejamento. Então a salvação, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, porque nós estamos tratando uma coisa aqui muito, muito grave. não é suficiente, não basta, não é garantia de salvação para ninguém. os planos, os projetos, os projetos feitos a partir daquilo que é a nossa reputação pessoal e humana. não é suficiente boas intenções, não é suficiente eu me pautar no meu senso próprio de justiça, no meu senso próprio de dignidade, a minha austeridade, o meu celebrado caráter, a minha idolatrada ética. porque muitas vezes isso vai estar, essas decisões não vão estar sendo tomadas a partir de uma revelação de Deus. vão estar sendo tomadas a partir do nosso juízo. E maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. Então muitas vezes o que está nos derrubando não é a nossa fraqueza, é a nossa força. O José estava prestes a romper, se não é uma intervenção divina, se não é a fidelidade de Deus, se não é a misericórdia de Deus, atuando em favor do José, o José está prestes a tomar uma decisão, aparentemente ética, aparentemente moral, aparentemente justa, mas totalmente contrária ao propósito de Deus. José estaria se colocando fora, José estaria fugindo. Então muitas decisões nossas, por mais corretas que elas sejam, por mais que aparentemente justas, elas representam a nossa fuga. Então muitas vezes nós usamos a nossa ética, usamos a nossa moral, usamos o nosso rigor, essa coisa que a gente não pode suportar certas coisas, que a gente não vai conviver com certas coisas, que nós não vamos admitir certas coisas, em nome de poupar as pessoas de certos constrangimentos, poupar a família, poupar os amigos de certos constrangimentos, é para não expor, é para não ficar pior. Então, em nome da nossa covardia, é na verdade, não é a nossa ética, é a nossa covardia, não é o nosso senso pessoal de justiça, são nossos medos, não é o nosso caráter, é a nossa omissão. Então, às vezes, a gente se esconde atrás de uma reputação de caráter, de ética, de boa educação, e a gente se esconde atrás de uma reputação de gente moderada, de gente reservada, gente cuidadosa, para ser omisso, para fugir. Em nome, muitas vezes, de não expor, não deixar o problema ficar pior, que a gente não gasta tempo em saber qual é de fato a vontade de Deus, e o que de fato Deus quer fazer através da nossa vida. É interessante a conversa do José e da Maria com os anjos. A Maria, ela tem um problema, ela tem uma fragilidade na área das emoções, das sensações. Ela é jovem, ela é virgem, inexperiente, ela é uma criança, jovem, uma jovem, começando a vida adulta com os seus medos normais, os seus medos naturais. Então, nossos medos naturais, naturais do quê? Da imaturidade, da incapacidade, da fragilidade, da singeleza. Então, a Maria teme que a sua simplicidade possa comprometer. Então, ela faz perguntas objetivas, mas ela está acordada. ela está acordada. Para conversar com Maria, o anjo não tinha que esperar ela dormir, não. Para conversar com Maria, o anjo podia aparecer para ela acordada. E ela não estranharia o anjo. Ela, a simplicidade dela de coração garante para ela a percepção do anjo mesmo acordada. O difícil para ela é entender uma coisa com tamanha complexidade e desafio. Já o José, o José, o anjo tem que esperar ele dormir. A gente, quando, a gente, quando está sofrendo, não na área das emoções, mas a gente está sofrendo na área das ideias, dos conceitos. Então, Deus tem que esperar a imagem dormir, porque ele vai ter que trabalhar no nosso inconsciente. Porque, acordado, a sensação que eu tenho é que, acordado, o José e o anjo, capaz, estavam conversando até hoje e Jesus esperando para nascer. o anjo, quando a gente está agarrado aos nossos motivos plausíveis, quando a gente está agarrado a uma cultura, quando a gente está agarrado a uma forma de pensamento, de ideia, a um jeito nosso de resolver as coisas, Deus tem que esperar a gente ficar semi-morto, conversar com a gente na UTI, porque todo sono profundo é mais ou menos uma UTI, todo mundo tem uma UTI diária. A gente dorme com a sensação que vai acordar, mas certeza mesmo ninguém tem. Então, é uma UTI. Toda noite de sono é uma UTI, porque você entra nela crente que vai acordar, mas certeza mesmo a gente não tem, porque a partir do momento que você está ali dormindo, a gente não resolve nada, num certo sentido a gente não participa. A gente está ali em dormência, no estado de dormência. E às vezes é isso. A gente precisa entrar nesse estado meio de dormência, onde a gente literalmente perde o controle. É por isso que muita gente não está conseguindo se libertar ou viver os processos de Deus. eu vou falar uma coisa aqui para vocês que é um desafio para o nosso entendimento. Às vezes, presta atenção, às vezes não é o tamanho dos seus problemas que não está deixando você dormir. muito provavelmente é o seu senso de obrigação de encontrar a solução. A perturbação de José não era o tamanho do problema. A perturbação de José é porque diante do seu histórico ele tinha que encontrar uma solução que fosse a mais razoável possível e a que causasse menos dano. então essa coisa de mitigação essa coisa assim de redução de dano que está acabando com a gente essa moral colocada no lugar errado esse senso de uma de uma de uma ética omissa de uma moral covarde de uma justiça que foge então às vezes a gente pensa que fazer justiça é fugir às vezes a gente pensa que ser ético é se calar e às vezes a gente pensa que moral é não se envolver então eu tenho a moralidade de não me envolver eu tenho a ética de me calar e eu faço a justiça dos que fogem e isso muitas vezes na tentativa de 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 ser obrigado a encontrar uma solução e sabe irmãos em nome de Cristo Jesus o Senhor não deixe que o seu senso de moralidade de justiça de ética te roube o sono no esforço de achar uma solução que represente uma redução de danos então o anjo de José só dormindo o anjo de Maria dá pra ouvir ele acordado quando o nosso problema é só a fragilidade é só a fraqueza como o problema de Maria era a sua fragilidade a sua incapacidade a sua inexperiência então dá pra conversar acordado mas quando o nosso problema é exatamente nossa força nossa capacidade então Deus vai ter que pôr a gente pra dormir senão não tem condição de conversar com a gente glória a Deus em nome de Cristo Jesus o Senhor então a nossa oração hoje é que o anjo do Senhor fale conosco acordado ou dormindo e ele trate a nossa fraqueza a nossa fragilidade mas ele também trate a nossa presunção tem muitas pessoas que podem estar se colocando fora fora do propósito de Deus para suas vidas porque temem a sua fraqueza e outras pessoas podem estar se colocando fora do propósito de Deus para suas vidas porque confiam excessivamente na sua força eu vou explicar vou explicar para você pensando que as decisões que as decisões que eles vão tomar vão fazer com que o problema seja menor que suas consequências sejam suportáveis então evitando constrangimento evitando que aquilo se torne uma coisa ainda mais grave acabam buscando rota de fuga omissão e covardia às vezes nós estamos usando nossas virtudes para explicar nossa omissão nossa covardia e nossa ausência amém em nome de Cristo Jesus o Senhor um forte abraço fica na paz até amanhã se Deus quiser e que a gente continue principalmente nessa semana que antecede o Natal que a gente continue vivendo esses encontros maravilhosos e que o Senhor continue a falar conosco acordado dormindo Roberta você está compartilhando aí que você está com o desafio de ajudar seu esposo chorar com os que choram às vezes a nossa melhor ajuda é simplesmente ser solidária às vezes não é o que a gente vai sugerir para a pessoa ou tentar oferecer para ela simplesmente ela saber que não está sozinha muito provavelmente a coisa mais essencial que sua esposa agora precisa é saber que não está só amém seu abraço sua companhia sua presença seu coração que Deus possa mesmo usar sua vida como instrumento de consolo e virtude não só na vida do seu esposo mas de toda a família tá bom um forte abraço a todos fica na paz e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz e nos dê paz sempre tá bom até amanhã se Deus quiser em nome de Cristo Jesus Senhor até lá e nos dê paz e nos dê paz